Olá, queridos amigos do canal! Hoje vamos explorar um capítulo incrível da Bíblia que fala sobre a mulher virtuosa, o Provérbios 31. Se ainda não se inscreveu no canal, não perca a oportunidade de se inscrever agora e fazer parte dessa comunidade que busca crescer espiritualmente. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares para juntos explorarmos as preciosas lições contidas em Provérbios 31. Começaremos com o versículo 10, que nos introduz a mulher virtuosa, mulher virtuosa, quem a achará, o seu valor muito excedial de rubis. Este versículo destaca a preciosa e rara virtude que essa mulher representa, comparando o seu valor ao de rubis. Vamos ao segundo versículo, Provérbios 3, 1 e 26, que diz, abre a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Aqui, somos lembrados da importância da sabedoria em suas palavras e da influência positiva que ela exerce com sua língua. O terceiro versículo, Provérbios 3, 1 e 30, nos traz uma reflexão profunda. Enganosa é a beleza e vão à formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Este versículo destaca a verdadeira fonte da beleza e elogia a mulher que teme ao Senhor. Agora, o quarto versículo, Provérbios 3, 1 e 20, destaca sua generosidade, abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Essa mulher virtuosa não apenas é sábia e teme ao Senhor, mas também demonstra a moral próximo através de suas ações generosas. Finalmente, o quinto versículo, Provérbios 3, 1 e 25, encerra com uma poderosa afirmação, a força e a dignidade são seus vestidos, e, quanto ao dia a dia amanhã, não tem preoque. Aqui, vemos a mulher virtuosa revestida de força e dignidade, enfrentando o futuro sem medo. Que inspiração para todos nós! Se você está buscando crescer espiritualmente, como essa mulher sábia, Provérbios 31 é uma fonte rica de sabedoria e orientação. Se este vídeo foi útil para você, deixe seu like, compartilhe e comente abaixo com suas reflexões sobre esses versículos. Agradeço por se juntar a nós nesta jornada de descoberta das Escrituras. Até o próximo vídeo! Que a paz do Senhor esteja com vocês!